Estamos de volta com a EPTV Comunidade, falando sobre artrite, esperando a sua pergunta, mande pra gente a sua pergunta ou seu comentário, pode fazer isso por telefone, os números vão aparecendo aí, ou então se preferir usar a internet mesmo. Faça como a Regina de Campinas, que já mandou uma pergunta aqui pra gente, doutor. Ela quer saber se é possível levar um tombo e não sentir nada na hora, mas sentir dor só quatro dias depois. Eu vou até acrescentar aqui a pergunta dela, o que isso pode significar também? Na verdade, isso pode acontecer, depende muito também de cada pessoa. Existe um limiar de dor também pra cada pessoa, que é o nível de sensibilidade em relação a essa dor e do grau de acometimento também desse trauma, né? Mas isso pode acontecer. Isso quer dizer alguma coisa? Ela tem que tomar algum cuidado específico? O fato daquela dor não se manifestar no momento mesmo em que ela se feriu, mas só depois? Sim. Toda dor é um sintoma de alerta, né? Seja ele agudo ou tardio, a orientação é que sempre procure um profissional da área. Agora, o fato de demorar, sim, é motivo de alguma preocupação? Ou isso pode acontecer normalmente e depende apenas da reação de cada organismo? Isso pode acontecer, né? E o mais comum é que doa no momento do trauma, né? Isso é o que a gente mais observa, mas pode acontecer. Não é um sintoma muito de gravidade em relação ao sintoma que ela veio a sentir depois do trauma, dois a três dias depois. Vamos ouvir o doutor Maurício também. Doutor Maurício, a respeito da questão da dor ainda, né? Que eu acho que é o que mais interfere aí, mais deixa alarmadas as pessoas que têm artrite ou outros problemas, como aqui a nossa telespectadora que falou desse caso de se machucar e só sentir muito depois. Pode acontecer da pessoa ter a artrite e a dor só se manifestar muito tempo depois? Isso de alguma forma pode prejudicar até na questão do diagnóstico? Como é que funciona isso? Ou a artrite, quando ela aparece já, a pessoa imediatamente já nota que ela está ali por causa da dor? Bem, a artrite é uma doença que tem um caráter progressivo. Ela não começa aguda, muito forte de uma dada vez, ela começa de maneira progressiva. Na grande maioria das vezes, as pessoas têm algum grau de desconforto numa dada articulação e esse desconforto tende a piorar progressivamente com o avanço da idade ou pode piorar definitivamente por um trauma. A pessoa vivia dentro de um equilíbrio, sofre um trauma numa articulação que já vinha funcionando com um certo grau de limitação e esse trauma, então, passa a ser o elemento que torna visível para ela que essa articulação realmente não era a mais perfeita. É muito comum, muitas vezes o paciente chega ao consultório porque teve, por exemplo, uma entorce de joelho e ele já dizia para a gente que vinha com algum grau de desconforto nessa articulação, mas só foi fazer o diagnóstico de uma artrite mais importante, de uma alteração na articulação, a partir do momento que ele sofreu trauma, procurou um médico para avaliar aquele trauma e o médico vê naquele momento que além dos efeitos do trauma, ele já sofria de um processo de desgaste progressivo daquela articulação. Então, são muitas as maneiras pelas quais a artrite chega ao consultório e o importante é as pessoas terem entendimento de que elas precisam procurar assistência médica todas as vezes que elas sentem que uma articulação tem dor ou tem limitação dos seus movimentos, porque isso pode indicar um quadro de processo, exatamente, tem que tentar saber o que é. Bom, e ainda falando dessa questão aí, né, da dor, mas também com relação à fase da vida em que a artrite acaba aparecendo, existe, pelo que a gente entendeu até agora, uma prevalência já na terceira idade ou um pouco antes da terceira idade, é isso mesmo? Então, concordando com o que o colega falou, eu acho assim, a gente precisa diferenciar, então, em relação ao quadro de manifestação desse quadro de artrite. Existe o quadro agudo, traumático, em que a gente vai ter o predomínio, então, de um sinal de inflamação, a dor é um sinal de inflamação, então, isso é uma causa. E as causas crônicas, na verdade, você pode ter um quadro agudizado em cima de um quadro crônico, né, então, é mais ou menos isso que eu acho que ele quis expressar e eu concordo. Em relação às doenças degenerativas, que são as doenças próprias da idade, isso é muito comum, a gente pega isso muito na prática clínica, que são as artroses, né. Então, a gente entende hoje a artrose como uma doença inflamatória, é uma artrite, o nome mesmo próprio da doença não é mais artrose, é osteoartrite, o nome correto, e isso traz muita dor, né, uma desabilidade, o paciente não tem mais a mesma função de ir até o supermercado, fazer as suas atividades diárias de higiene, então, é muito comum isso na prática clínica. Tá certo. E a gente está falando também da questão da idade, se é mais as pessoas ali, mais perto da terceira idade, que costumam ter artrite, ou as crianças também podem ter, e a influência, inclusive, do esporte nessa questão da artrite. Nossa equipe no sul de Minas Gerais, em Varginha, preparou para a gente ali também algumas informações a respeito desse assunto. Vamos, então, falar agora com o Rodrigo Dias, que está numa quadra de esportes aí, já vi que tem tudo a ver com o assunto, não é, Rodrigo? Explica para a gente, então, a relação entre a prática esportiva e a artrite. Bom dia a todos. Pois é, Marcos, o que acontece é o seguinte, a medicina esportiva tem estudado muito esse assunto. Por quê? Porque a artrite, ela também pode surgir em atletas profissionais, e principalmente depois que eles terminam a carreira. A gente vai conversar com um ortopedista, o Vanderlei Azevedo, ele é especialista em medicina esportiva. Por que a artrite, ela também pode surgir em atletas profissionais? Bom dia. Bom dia. Bem, a osteoartrite, que é o nome popular da artrose, ela pode acometer atletas profissionais, principalmente pela carga excessiva de treinamento que esses atletas são submetidos, com pouco tempo de descanso, esse seria um fator importante. Sem falar nos esportes de contato, principalmente o futebol, o futebol americano, o rugby, esportes que tenham saltos, vôlei, basquete, por causa do alto risco de lesões, principalmente das articulações sustentam o nosso peso, quadris e joelho, que uma vez tendo a lesão na fase que eles estão ativos, vai proporcionar um risco bem aumentado de desenvolver essa osteoartrite no futuro. Inclusive para adolescentes, como a gente tem aqui hoje, garotos de 14, 15 anos, essa garotada que começa muito cedo a praticar o esporte competitivo, a longo prazo, isso também pode acontecer? Sim, com certeza. A gente que trabalha com medicina esportiva, a gente vê hoje atletas com 20, 22 anos de idade que radiograficamente já tem um comprometimento importante da articulação com relação ao desgaste. Então isso pode acontecer justamente porque os atletas iniciam muito cedo essas altas cargas de treinamento. Agora, o que a medicina tem estudado para poder prevenir essas lesões e prevenir a artrite nos atletas profissionais de alto rendimento? Bem, ela tem estudado desde fazer planos de treinamentos que consiga realmente ter um tempo de recuperação, um tempo de descanso importante, sem falar nas medicações hoje que são controprotetoras, que protegem a articulação. Hoje tem bastante estudo avançado nesse sentido. Ok, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta, Marcos, com outras informações aqui de Varginha para falar sobre a prevenção. Tá jóia, a gente espera então, Rodrigo. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do esporte. O doutor estava falando ali do esporte de alto impacto e a gente sabe que tem crianças aí que começam já nesse caminho muito cedo, muito estimuladas pelos pais, muitas vezes também, não é? Preciso tomar cuidado, doutor? Precisa, porque a criança ainda tem, dependendo da faixa etária, ela tem uma fase de desenvolvimento dessa articulação. Principalmente de uma região do osso, que a gente chama de epífise de crescimento, em que se você tiver um impacto muito alto, você pode prejudicar. O que a gente observa muito também nesses esportes de alto rendimento são as famosas fraturas de estresse, né? Em que você tem uma sobrecarga articular muito grande e essa articulação acaba sendo danificada. Tem uma pergunta aqui do José Alves de Montemora, ele diz que tem artrite crônica e sente muita dor nos braços e quer saber o que pode fazer para melhorar esses sintomas. A princípio, assim, qualquer sintoma, como eu já havia dito, em relação à dor, é importante que ele procure um profissional adequado para essa queixa, né? No caso, ou um ortopedista ou um reumatologista. As causas são inúmeras, então, cada abordagem é feita de uma forma, né? Então, a gente precisa saber dele mais dados clínicos para poder fechar o diagnóstico, né? Vamos ouvir o doutor Maurício, então, sobre isso, já que também tem a ver com a área da ortopedia, doutor. Essa questão da dor aí, o como lidar com esses sintomas, no campo da ortopedia mesmo, qual seria, assim, uma das alternativas que a pessoa possa encontrar, dependendo do tipo de artrite que ela está desenvolvendo? Veja, como foi falado, nós temos as artrites causadas por um trauma e as artrites causadas por uma doença orgânica, uma doença sistêmica. A primeira coisa é saber a origem da artrite. Havendo um trauma, a pessoa desenvolve uma artrite por um trauma, por exemplo, ela sofre uma entorce e aquela articulação fica totalmente inflamada, existem as medidas agudas para tratar o trauma, que são as medidas para conter a dor, para conter o processo de inchaço da articulação e para tentar devolver essa articulação aos movimentos normais. Nas doenças crônicas, é preciso fazer o diagnóstico de qual é a doença que está causando a artrite e fazer o controle reumatológico dessa doença para que a artrite, então, tenha o seu controle da dor. Uma outra coisa muito importante para toda pessoa que sofra de dor crônica, como esse paciente que acaba de se manifestar, é que é importante ele procurar o profissional e ter um diagnóstico da causa da dor, porque essa dor precisa ser tratada pela sua causa. E medidas como medicamentos para tratar a origem da doença, que são os medicamentos que cuidam do processo inflamatório, e medidas fisioterápicas de reabilitação são muito importantes. Uma coisa importantíssima para quem tem dor nas pernas, por exemplo, é ter alongamento da musculatura. Boa parte das pessoas que têm, por exemplo, artrite no joelho, tem musculatura muito encurtada e o alongamento é um dos fatores que ajuda muito a aliviar a dor. Está certo. E o pessoal, principalmente quem gosta de correr, por exemplo, não gosta muito de alongar, não. Acha que é perda de tempo. Está aí um alerta importante. Mas vamos fazer um rápido intervalo. Então, daqui a pouquinho a gente volta.